É, pô, é. Patroa pode racha legal no primeiro encontro? Cara, a gente falou isso agora, Hayati. Eu adoraria, tipo assim, eu pagaria no primeiro encontro, mas adoraria que o homem pagasse também. Tipo assim, pode rachar também, eu racharia de boa. Mas tem mulher que não gosta, dependendo de onde você está se metendo aí, tem mulher que vai ficar ofendida. Ah, eu entendi errado! Racha de carro... Galera. Racha de carro, Doug. Patroa pode racha aí, legal! Ua, eu li errado, velho. Li errado.